Portugal sentiu o primeiro dissabor no Campeonato da Europa. Ao terceiro jogo, a Seleção das Quinas perdeu pela primeira vez frente à vice-campeã do mundo. Já com a passagem à próxima fase, as duas equipas lutavam pelo primeiro lugar do Grupo D e foi a Noruega a inaugurar o marcador. Com um nível de intensidade elevado, o jogo foi seguindo equilibrado até Pedro Portela colocar Portugal na frente pela primeira vez, mas rapidamente o empate voltou a surgir. À passagem pela metade da primeira parte, a Noruega conseguiu carimbar uma vantagem de três golos que se foi mantendo até aos cinco minutos finais do primeiro tempo, altura em que a turma das Quinas se aproximou até à margem mínima. Ao intervalo 16-14 para a alegria das mais de 9 mil pessoas nas bancadas do Trondheim Spectrum. Numa fase menos positiva de Portugal no jogo, os noruegueses consolidaram uma vantagem de cinco golos no marcador quando este marcava 20-15, altura em que Paulo Jorge Pereira tentou acalmar o ímpeto dos nórdicos. No entanto, os vice-campeões do mundo conseguiram aumentar para sete golos a diferença até Portugal voltar a reerguer-se com a ajuda preciosa de Humberto Gomes e reduzir até ficar a três golos do empate. Mas no final do encontro, a Noruega acabou por vencer por 34-28, muito graças ao MVP do encontro, o guarda-redes Citrup Bergerut. Portugal segue assim para o main round com zero pontos, ao passo que a Noruega averbuou já dois pontos para a próxima fase.